Olá pessoal, estamos aqui mais um Papo Reto com Zaratini e você que nos acompanha hoje eventualmente coloca aí para curtir, para tocar o sininho, para poder ser avisado todas as vezes que a gente colocar um novo programa no ar. E hoje eu estou com o prazer de estar aqui com o meu amigo Roberto Bertoldo, advogado, advogado empresarial, criminal, uma pessoa de larga experiência no mundo jurídico e uma pessoa que teve uma participação importante acompanhando todo o processo da Lava Jato. O Bertoldo foi preso pelo Moro lá nos anos 2005. Foi condenado em apenas 60 dias. Foi rápido, hein? A justiça ali não tardou, né? É verdade. Foi tão rápido quanto a liberação do recurso da fundação do Dallagnol, que parece que em 5, 6 dias eles também fizeram muito rapidamente. Pegaram dinheiro, né? 2 bilhões e meio. E o Bertoldo, então, tem essa experiência e conhece muito de todo esse processo, porque ele, todos esses anos, desde lá dos 2005 até agora, ele vem acompanhando o processo da Lava Jato. E agora nós tivemos aí mais um capítulo dessa história, que é a tentativa de votar um projeto que o Vadir Damu, que era deputado federal, hoje está no Ministério da Justiça, fez em 2016. E esse projeto diz o seguinte, que as pessoas que estiverem presas, detidas, não podem fazer delação premiada. Quer dizer, ela não pode utilizar desse benefício sob exatamente a possibilidade de coerção. Quer dizer, o camarada fica lá um longo período preso, ameaçado pelo juiz, que era aquilo que acontecia na Lava Jato. O juiz Sérgio Moro ameaçava o cara de uma pena elevadíssima e o cara acabava delatando qualquer coisa que ele ia lá contar, falar, não, um dia encontrei com o cara, já abriu uma investigação em cima do cara. E a tentativa foi de fazer isso. E esse projeto, depois de quase oito anos, volta para a pauta da Câmara dos Deputados. Com qual objetivo agora? Exatamente de ajudar a livrar os bolsonaristas dos processos de delação que ocorreram, né? No caso lá do tenente coronel Cid, que denunciou o próprio Bolsonaro, e também a denúncia do Rony Lessa contra o deputado Brasão, colocando o deputado Brasão, que foi reconhecido como réu agora pelo Supremo, no caso da Marielle Franco. Mertudo, falei demais. Fala você agora. Não, eu acho que para ordenar o raciocínio do que você tem trazido aqui, é bastante importante a gente trazer aqui a questão que diz respeito à voluntariedade. A voluntariedade é algo que é um pressuposto essencial, um pré-requisito essencial para que a delação seja aceita. Então, a própria lei de colaboração premiada define que o acusado, o réu, enfim, ele deva voluntariamente tomar a decisão de fazer a delação premiada. O que acontece é que esse pré-requisito, quando foi colocado pelo então deputado Vadir Damus, a gente vivia no âmbito, no momento, o projeto é de 2016 e a gente vivia no momento da... O auge. O auge da Lava Jato, em que se prendia preventivamente, mas era um preventivo definitivo, porque eu nunca vi preventivo, eu tive várias pessoas que eu conheci que preventivamente ficaram quatro anos presos. Quatro anos na prisão preventiva. Em preventiva. Quer dizer, uma irregularidade total. Sendo que a prisão preventiva, por lei, ela tem um prazo inicial de 90 dias e que, para ser prorrogada, ela demanda que o juiz justifique o porquê do estabelecimento de mais 90 dias. Então, se a gente... É aquele caso que o cara pode fugir do país, o camarada pode destruir provas, são essas coisas, quer dizer, que teria essa ameaça. São três requisitos para se estabelecer a prisão preventiva, que, em verdade, o artigo 312 do Código Penal, ele estabelece que você precisa ter... o indivíduo deve oferecer risco à ordem social, algum risco à sociedade, atrapalhar a instrução processual e, enfim, criar problemas no ambiente da... E ter possibilidade de fugir. E possibilidade de fugir. Fugir do país. E isso, evidentemente, com indícios comprovados. Agora, é interessante. Então, se você pega... vamos trazer para um caso de violência um indivíduo que efetivamente é reincidente em violências. Então, é uma pessoa que efetivamente oferece risco. As pessoas que, por exemplo, no 8 de janeiro atentaram contra a democracia brasileira, essas pessoas oferecem risco. Mesmo fora do ambiente prisional, elas vão oferecer risco caso não tenham um controle do poder judiciário ou um controle policial. Então, no caso do crime de colarinho branco, que é o que a Lava Jato tentou se apegar, ele criava uma ficção, ela criava uma fake news em torno de uma quantidade de pessoas enorme. Havia alguma verdade, mas havia também uma quantidade enorme de fake news. Então, você pega Sérgio Moro, Dallagnol, não, mas foi devolvido o dinheiro. Mas foi devolvido o dinheiro porque alguns deviam, outros até por medo. Era uma forma do indivíduo se safar da prisão. Eu estive preso. Eu fiquei preso dois anos e, durante esses dois anos, a mesma equipe do Sérgio Moro atuou em relação a mim e a minha família. É uma pressão que vai muito além, simplesmente, da restrição à liberdade. Porque eles decretam, na verdade... Eles queriam que você delatasse alguém? O Lula e o Zé Dirceu. O Lula e o Zé Dirceu. Havia uma lista de pessoas que começou com o Lula, o Zé Dirceu e aí, quando eles perceberam que eu não faria, eu fiquei três meses... E eles trocam você de prisão. Eu fiquei preso em cinco locais diferentes. Então, primeiro local, eu fiquei três meses num local... Qualquer prisão, mesmo domiciliar, qualquer espécie de prisão é horrorosa. Qualquer cerceamento de liberdade é algo terrível. Mas eles me colocaram num ambiente menos hostil. Era um centro de operações da polícia do Paraná. E eu fiquei três meses, porque eles tinham a expectativa... Nesses três meses, eles, por várias vezes, buscaram me provocar a delação. Que eu delatasse e o nome que surgia era o Zé Dirceu, com vistas a buscar o presidente Lula. Então, o Zé Dirceu, à época, ainda era ministro da Casa Civil. E eles achavam que eu sabia algo relacionado ao Zé Dirceu, enfim, e tentavam nesse sentido. Aí, passados os 90 dias, eles perceberam que eu não delatei. Eles agravaram, me colocaram num ambiente assim. Aí, sim, eu fiquei numa cela de um ambiente, talvez, de nove, onze metros quadrados, com quinze pessoas. Caraca! Quinze pessoas e nove camas. Então, você tinha que trocar de... Revezar. Fazer revezamento para que você pudesse ficar deitado e dormir. Então, enquanto alguns dormiam, outros não podiam dormir. Nesse ambiente, vinha gente que hoje eu sei que era gente da BIM, que eles se utilizavam de pessoas da BIM, que procuravam por mim e falavam, olha, você não precisa estar passando por isso. Então, por favor, fale dessas pessoas. E não tinha nem o que, assim, fale sobre tal assunto específico. Fale... Não, fale sobre o que você sabe sobre essas pessoas. É aquele negócio que eles falam de pescar no aquário, né? É uma pescaria, né? É, o cara falava, vamos jogar a rede aí e ver o que pega, né? Ver o que pega. Mas não tem um fato determinado de investigação. Não, não tem. E no momento que eles me transferiram de uma prisão para outra, eles, para esse... Então, era um ambiente menos hostil para um ambiente absolutamente hostil. Você ficar numa cela com quinze pessoas é um negócio horroroso, é deprimente. É tudo de ruim, né? Você tem uma história de prisão na tua família, né? Meu pai, né? E você sabe o que isso representa. E chega um momento que a tua família começa a perceber o ambiente em que você está, então ela entra em pânico, né? Ela entra em pânico e a tua própria família começa a pedir que você delate. Eu tive uma oportunidade em que a minha filha foi a mim, foi até mim e falou, pelo amor de Deus, pai, faça... Até me emociona falar isso, porque quando se trata de filho é algo difícil. A minha filha falou, pelo amor de Deus, pai, fale o que eles desejam. Porque uma pessoa tinha ido a ela e dito que se eu delatasse, falasse o que eles queriam que eu falasse, numa sexta-feira, eu estaria em casa na segunda-feira. Puta, né? E eu disse para a minha filha, eu falei, filha, se você quer o teu pai de volta para casa, eu não vou inventar o que eles desejam que eu invente. Porque não será o teu pai. Se eu falar alguma coisa, se eu se submeter ao que esses caras estão fazendo conosco, você não terá teu pai de volta, você terá uma outra pessoa. Então, eu vou permanecer aqui enquanto for necessário e que a justiça reconheça que eu não fiz absolutamente nada do que eles inventaram que eu fiz. Eles inventaram que eu fui capaz de torturar uma pessoa. Assim, a quantidade de triplex que trouxeram em relação a mim, eu virei assim, eu chegava na frente de outros juízes, porque eu respondi 95 processos. 95? 95. Caraca. Foi um lawfare, um negócio assim, interminável. É uma coisa, processos entre inquéritos e ações penais. Ações penais foram seis, salvo engano, e inquéritos foram 95. Foram 95. Eles pegavam, eles decretaram praticamente a minha morte civil. Eu era um morto vivo, porque eu não tinha patrimônio, eu não tinha dinheiro, eu não tinha saída. Ou eu delatava, ou eu delatava. Então, talvez eu tenha tido a força, ou ainda tenho, de não me submeter a esse tipo de pressão. Porque o pai também, seguramente, teve muita força para não delatar os companheiros. A diferença é que naquela época da ditadura militar o cara dava cacete, punha no pau de arara, choque elétrico e tal. Mas, lógico, era uma tortura física, mas a tortura que o Moro fazia era uma tortura psicológica, permanente. Era mais sofisticada. Era mais sofisticada. O fato de trocar você para ambientes cada vez piores era um modelo dessa... Sempre que, na véspera dele me trocar de um local para outro, eu recebia um assédio. Você é assediado. Você é assediado. Vem uma pessoa até você e fala que você não precisa ir desse presídio para esse presídio, que é mais frio, vão cortar o teu cabelo, vão submeter você a mais humilhação. Então, você não precisa passar por isso. Então, delate que você terá o prêmio. Então, eu passei e eu fiquei dois anos nisso. E essa prisão, essa pressão... No caso do Rony Lessa, ele foi premiado agora, vamos botar ele no presídio de Tremembé, que é um presídio em São Paulo, vamos dizer assim, light, né? É um presídio VIP. Eu já visitei vários... Eu tenho clientes VIPs. Porque lá vai... Vai banqueiro... Banqueiro político. Aquele senhor lá do Banco Santos, que hoje é falecido, ficou lá. Eu tive alguns clientes, que eu não vou citar o nome, que ficaram lá também. Policiais militares e policiais civis também ficam separados do... É, vamos dizer, é um presídio menos hostil. É um presídio cinco estrelas, vamos dizer assim. Eu tive a oportunidade de conhecer lá. Já fui visitar um... Ah, também um companheiro. Um companheiro lá que estava lá. É, mas esse processo, ele sofisticou a tortura. O Sérgio Moro, a Força Tarefa, sofisticaram a tortura. Então, ele corrompe esse requisito básico que a gente falou logo no princípio, que é da voluntariedade. Que espécie de voluntariedade é essa que você vai falar o que eles desejam? Primeiro, você não tem a voluntariedade. Depois, você tem que falar o que eles desejam. Se você chegar e falar algo que eles não desejam, não serve. Não tem. Era muito comum. Nos processos do Lava Jato, eu tive muitas pessoas que eu conheço, algumas que eu me relaciono, que foram presas. Ou que foram investigadas e que passaram por depoimentos. Era muito comum eles perguntarem. E do Bertoldo? Era muito comum. O Jayle é quase todos. E o Bertoldo? O que você sabe dele? Isso já na Lava Jato, em 2015. Porque eles não... Ah, querendo voltar lá para trás. Querendo voltar para trás. Porque eles entendiam que eu sabia um algo mais a respeito do Zé Dirceu e do presidente Lula. Então, eu potencialmente seria alguma pessoa que saberia algo. E eu não... Tudo que eu sei é... Eu dedico assim a mais... Eu sei é público. E eu tenho a maior admiração pelo presidente Lula. Você sabe disso. E também pelo Zé Dirceu. Mas o... Então, essa questão da voluntariedade foi corrompida por eles. O que acontece hoje, vamos trazer para a situação do Mauro Cid. Se essa lei estivesse em vigor, quando da prisão do Mauro Cid, tudo o que ele falou em relação ao Bolsonaro não valeria. Porque ele falou... Mesmo as informações relacionadas às joias que foram vendidas, eu acho, pelo pai dele. Então, se a lei, nesse momento, entrar em vigor... Então, quando o Vadir trouxe esse projeto de lei, ele trouxe para corrigir um excesso que estava sendo praticado vergonhosamente pela Lava Jato e que não estava sendo corrigido pelo TRF-4. Porque o TRF-4 é o juiz do juiz. Então, o juiz do juiz estava compactuando com aquilo que vinha acontecendo. Então, o juiz de primeiro grau prendia e pedia a delação de indivíduos presos e forçava esses indivíduos a fazerem a delação. O juiz do juiz, que é o TRF-4... Homologava. Homologava. Falava, deixa esse indivíduo preso. Então, não restava outra alternativa, senão o indivíduo, e aí, sobre coação, e não de forma voluntária, sobre coação, contar o que eles quisessem. Nesse modelo que eu te disse. Eu não tinha nada para falar. Mas, se eu tivesse falado, eles teriam tomado como... Então, eles pegam meias-verdades. É como um quadro de impressionismo de perto. Se você chegar de perto, você vai ver que não tem nada. Se você chegar de perto da história do triplex do presidente Lula, não tem nada. Não era dele, todo mundo sabe. Tanto que o Moro fez uma sentença esdrúxula. Não tem prova nenhuma, não tem nada. Então, se você ir de perto, você vê que não tem nada. De longe, parece ser uma figura. Parece que aquela história para em pé. Então, a Lava Jato... Quando você vai examinar no detalhe, não tem comprovação. A Lava Jato, pela delação, ela trazia a visão de longe, que trazia uma aparência de verdade, mas que era muito distante da verdade. Então, nesse contexto, Zaratini, a Lava Jato era especialista em trazer uma aparência de verdade. Mas, quando você chega perto, você vê que aquilo lá era uma ficção. Não tem nada a ver com aquilo que parece. Para a opinião pública. E o Moro tinha aquela história de jogar com a imprensa. Ele tinha os repórteres preferidos, aqueles caras que ele fornecia informação, e que faziam com que aquilo se multiplicasse, principalmente na Globo. Ele transformou a Globo numa agência de fake news. O Jornal Nacional era um fake news, do começo ao fim. Era impressionante. Você abria o Bonner, não estou colocando culpa no Bonner. Porque eles acreditavam numa suposta autoridade. Eles acreditavam num juiz. Eles acreditavam na toga do Sérgio Moro. Então, eles davam credibilidade àquele agente público, àquele que representava o Poder Judiciário naquele momento, quando, na verdade, ele era um grande mentiroso. Mas isso só ficou claro depois. Mas a Rede Globo foi instrumento das fake news da Lava Jato. A Lava Jato não foi só o maior escândalo do Judiciário, da história, do mundo. Seguramente do Brasil, mas talvez do mundo. Ela foi um dos maiores escândalos e um dos mais duradouros escândalos de fake news. Eles mantivaram, por cinco, seis anos, mentiras atrás de mentiras, focadas especialmente em pessoas que geram interesse público, que geram audiência. Então, era interessante para a mídia publicar aquilo, porque criava uma audiência muito grande, trazia o interesse público. Claro, fazia aquela novelinha, aquele cano soltando dinheiro lá. Nossa, eu olhava aquele cano e aí mostrava o triplex do presidente, dizendo o sítio de Atibaia. Parecia que era o maior latifúndio do mundo. Nossa, o pedalinho que parecia um iate, transformaram um pedalinho, um negócio que você tem em parquinho de cidades do interior, capital, hoje não tem mais. Era tão bacana aquilo na nossa época. Então, essa ficção criada por eles foi útil para a mídia, porque aquilo trazia audiência. Trazia audiência. Agora, você não tem, porque a gente já levantou isso em vários lugares, a ligação do Moro com o Departamento de Estado americano, quer dizer, ele viajava, ele e aquele outro, que era o procurador-geral da República, o Janot, viajavam constantemente para os Estados Unidos. Tinha uma relação particular ali. Isso ficou evidenciado. teve episódios aí da Procuradoria da República que eles trouxeram documentos da Suíça, de contas bancárias, numa sacola de supermercado. Quer dizer, é uma informalidade. A lei estabelece procedimentos. E não é para ser chique, não é nada. É para proteger o devido processo legal. É para proteger todas as partes. Não é por nada que se estabelece que o Ministério da Justiça deve oficiar o Ministério da Justiça da Suíça para se pedir uma prova. Não pode uma autoridade daqui. Você, como deputado, pode se dirigir a um deputado norte-americano em um gesto de interesse de Estado? Não tem processo legal nada, né? Nada. Nada. Tem que formalizar. Qual é a formalidade? Existe a Comissão de Relações Exteriores e existe a Presidência da Câmara. Então, você vai à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, esse procedimento é regimental, no caso da Câmara, e legal e de tratado entre países. Eles não faziam nada disso. O Sérgio Moro ia aos Estados Unidos, no departamento americano, buscava informações. Isso aí está comprovado nas gravações, nas trocas de mensagens entre eles. Que foi a Vaza Jato. A Vaza Jato, que foi aquele vazamento das conversas entre o Moro, o Dallagnol e outros ali, onde eles organizavam a sacanagem. E que demonstra, desculpa o termo, mas uma verdadeira molecagem desses indivíduos. Porque, olha, eu tenho na família um caso de uma pessoa que perdeu um braço. Esses caras brincavam com a perda do dedo do presidente Lula. Chamar um indivíduo que tem... Nossa, mostra... Isso não é questão de ódio, é questão de... Desumanidade. Desumanidade. Eu não entendo. Então, mostra como esses indivíduos que foram tornados deuses pela mídia... Então, é uma conjunção entre indivíduos que mentem, acobertados pelo manto do Estado, como se estivessem representando o Estado. A mídia se utiliza disso e propaga sem checar devidamente as informações. Então, recebeu aquilo tudo como verdade. E que são os indivíduos de uma moral rasa, rasteira. Interessante, em outro aspecto, você pega... Primeiro, era uma coisa, uma operação contra o PT e o presidente Lula. Depois, eles espraiaram. Eles foram... Pegaram o Aécio Neves, pegaram o Michel Temer, que era presidente da República, pegaram outros, Romero Juca e outros aí do MDB. Então, aquilo foi se espraiando. Então, ali também tinha um projeto de poder, no fim das contas. Aquilo ali acabou virando um projeto de poder, que era o próprio lançamento da candidatura do Sérgio Moro. A gente está comentando um jogo terminado. Quando ele decide e aceita o convite do Bolsonaro, é o fim do jogo. Aquilo, a gente viu que o que estava por trás de toda aquela operação... Com a promessa de ele ser ministro do STF. Do STF. Mas o que estava em jogo naquela operação, além dos interesses internacionais de acabar com a indústria brasileira de construção e com a Petrobras, a indústria de óleo e gás, estava por trás um desejo particular, pessoal, de autopromoção com fins políticos. Exato. Por isso... E você vê quem foi o indivíduo de direita que foi perseguido. Não tem. Na direita, não. Não tem, né? Você pega assim... Você tinha o PSDB, que a gente não pode... Ele tende a... Talvez o Aécio tenha um lado mais liberal, vamos dizer assim. O Aécio, num primeiro momento, ele impulsionou a Lava Jato, né? Depois a Lava Jato se voltou contra ele. Não, é... Porque, na verdade... E eu acho que a Lava Jato, ela seguiu a dinâmica da opinião pública. Quando começou a ficar claro de que era direcionado ao PT, eles fizeram o seguinte, eles fizeram um ajuste. Você já viu uma operação... Você já viu o marqueteiro numa operação judicial? Eles agiam com o marqueteiro. O marqueteiro é em campanha política. O político mede a opinião pública para saber se ele está fazendo a coisa correta. Porque ele não pode votar um projeto... Esse do aborto é um exemplo. Quando a opinião pública toda se insurgiu contra esse absurdo do projeto... O Arthur Lira teve que recuar. Ele recuou. E é legítimo que ele recue. É assim como é legítimo. Ainda bem, porque... Ainda bem. Mas o político faz esse tipo de medição... Ele precisa do voto. Porque precisa... Não, mas o voto precisa atender o anseio da sociedade. Porque senão não terá o voto. Exato. Agora, um juiz... Então, o que é essa questão quando ele traz o PSDB junto? Mas você percebe que ele protege o Fernando Henrique. Por que ele protege o Fernando Henrique? O Fernando Henrique, se ele vai em aniversário de criança, sai no Jornal Nacional. Ele tem uma proteção da Rede Globo? Por que a Lava Jato nunca chegou no Fernando Henrique? Não estou dizendo que o Fernando Henrique tenha feito algo. Mas eles direcionavam. Então, eles tinham o seguinte. Eles tinham um marqueteiro que, inclusive, depois, na própria Vaza Jato, se demonstrou que alguns deles eram repórteres da Globo. Gente que até escreveu o livro. Com repórteres da Globo. Perguntavam o que você acha desse texto que eu mandei. Imagine se... Uma imprensa, às vezes, me pergunta algo. Imagine se eu falo o que você quer que eu fale. E era isso que eles faziam. Então, eles tinham marqueteiros da própria Globo, especialistas em comunicação, que diziam, siga por esse lado. Isso aqui dá audiência. Então, em algum momento, alguém chegou e falou para eles, está ficando muito na cara que a PT, pegam na turma do PSDB... Dá uma diversificada... Para disfarçar um pouco. Então, eles disfarçaram. Então, coitado do... Coitado por quê? Acabaram com a vida dele também. Do Aécio, eles trouxeram como disfarce. Para dar a impressão de que era algo amplo. Porque, senão, eles continuariam só no PT. Só no PT. Você não tem a dúvida. Só no PT. Como, até hoje, eles querem focar no PT. É incrível como, hoje, o governo do presidente Lula já está sendo objeto de crítica. Principalmente porque o Lula enfrenta o tal do mercado. A taxa de juros, essa coisa toda que ele denuncia. A ação do Banco Central. Isso causa uma ação da parte da mídia que é praticamente unânime, a mídia. E é interessante como a mídia defende. A gente pega o caso... Vamos pegar o caso do aeroporto de Porto Alegre. Vamos trazer um caso contemporâneo para você ver. É evidente que a concessionária, a Fraporte, não está tomando as medidas que precisa tomar, na velocidade que precisa tomar. Porque ela quer receber do Estado brasileiro um desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. A mídia, em vez de pressionar o privado, ela pressiona o governo. Que o governo tem que dar o dinheiro para isso. Eu não me admiraria da mídia fazer uma reportagem daqui a pouco de que o aeroporto de Canoas é insuficiente para atender as necessidades. E o contrato da Fraporte com o governo brasileiro, através da ANAC, é um contrato que está previsto que, se acontecer algum evento extraordinário, eles devem tomar as medidas necessárias para resolver. E isso aí está passando, porque faz aquele drama todo. É interessante. A mídia, sem dúvida nenhuma, tem um preconceito em relação ao presidente Lula, que é um preconceito... Eu, sinceramente, aí é uma estimativa, eu não sei. Eu acho que ninguém aceitou um nordestino que nunca havia feito uma faculdade, um torneiro mecânico, que, de repente, vira presidente do Brasil e vira uma das figuras mais importantes da política mundial. O Lula... Eu acompanhei o Lula em algumas viagens internacionais. É impressionante o respeito que as pessoas fora do Brasil dedicam a ele. É algo assim... Eu acho que vocês já devem ter visto isso. Eu trouxe uma vez um mega empresário para conversar com o presidente Lula lá no Instituto Lula. É um dos maiores empresários da Europa. Essa pessoa é uma pessoa muito... Ele tremia diante do presidente. É uma coisa, assim, impressionante. E aí sai de lá e ele falou, nossa, mas que homem. Ele deu uma aula. O Lula sabia de tudo. Ele foi lá falar de uma... Ele estava trazendo um... Ele queria implantar... Essa pessoa tem refinarias na China. Ele é um francês. Ele é dono do metrô na cidade do México. Ele tem ferrovias na Argentina e ele tem refinarias na China. E ele foi trazer um assunto que dizia a respeito a... Ele queria debater com o presidente e saber se o Brasil seria um bom local... O presidente não era presidente mais. Se o Brasil seria um bom local para ele trazer uma dessas refinarias de um diesel de quarta geração. Era um diesel limpo, originado de bagaço de cana, enfim. E o Lula sabia de tudo. E ele se julgava o cara que mais sabia do assunto no momento. E ele chegou e traz para o Lula... Eu já sabia dele. E esse indivíduo, de fato, ele tremia. Eu falava, Roberto, eu vou ser eternamente grato de você ter me trazido para o presidente Lula. Então, e esse respeito é dedicado ao Lula em qualquer parte do mundo. Você vai na China, é impressionante. Você vai nos Estados Unidos, em boa parte dos Estados Unidos também. Você vai na Europa, é impressionante. Mas aqui a nossa imprensa... Só quem não aguenta é a elite brasileira. A elite brasileira não gosta... Sabe o maior preconceito que existe no Brasil? Não é o de raça, não é o de credo, não é... É o preconceito social. O brasileiro não suporta... A elite brasileira... Existem exceções, vamos fazer essa ressalva. Mas não suporta o pobre. E o pobre é que tem sucesso. Então, esse está lascado. Esse está lascado. É isso aí. Bertoldo, quero te agradecer aqui essa entrevista, esse nosso podcast. Foi um bate-papo, né? É, muito bom esse bate-papo aqui para a gente poder dar mais informações sobre o que é a Lava Jato. Muita gente ainda tem alguns mitos na cabeça. Mas a gente vai explicando, mostrando e pouco a pouco vamos acabando com essa mitomania. Eu agradeço. Me chame sempre, Zaratinho. Você sabe que eu te admiro muito. Obrigado. E me desculpa que eu falo demais. E quando eu me emociono... Ah, era para eu falar mesmo? É, porra. Então, fui bem. Então, obrigado. Tá bom? Valeu. Obrigado.